Como é que vai? Tudo bem? Não vai bem, não. Tudo bem, você tá meio pálido lá. O que você tem? É, rapaz, eu tô com uma doença aí. Eu vim do médico agora, sabe? Do médico? É, eu tô meio mal, rapaz. Ele falou assim... Qual é a doença? Ele falou, ó, você está com incontinência urinária. Incontinência urinária? Incontinência. Já sei o que é isso. Urina solta, né? Eu ando até com a barriga aberta aí, ó. Tá aberta, ó. Sinta direta aberta. Então não dá pra segurar. Não dá pra segurar. É quando vir... Urina solta. Urina solta. Eu pongo igual pra fora e meto bala, porque não tem jeito. Então, quando eu tô assim... Eu tava no supermercado, de repente saiu. E quando eu tô, ele vem e tá... Ó, agora, por exemplo, ó. Olha aí, ó. Vamos fazer... Desculpa. É louco? Não. Não, não. Você é louco? Não, eu sou doente. Eu tenho incontinência urinária ainda. É, incontinência urinária. Você sabe o que é isso? Eu sou urina solta. Olha que surpresa. Mas só desculpa. Aí, ó. Calma, calma, calma. Ele é doente. Você tá polindo a solta. O que você vem fazer aqui, caramba? Não para aqui? Vim da minha amiga. Pô, meu amigo? Ele tava aqui, minha amiga. Mas você... Calma, calma. Pô, não tem condições isso aí, não. Ele vai te pagar, hein? Não, não. Sabe o que é? Vira pra lá, caramba. Mas pra lá, vamos olhar meu amigo. Vamos mijar nele. Ó, não tem um amigo, você não pode. Ninguém, você pode. Ah, mas o que você quer que eu faça? Quando venho, eu tenho que sair. Eu tenho que soltar. Não dá pra segurar? Não dá pra segurar. É fogo. Agora, por exemplo, ó. Esquirei. Ó, o rapaz. Ó, o rapaz. Que isso, rapaz? Que alívio. Você molhou todo o olho. Desculpa, aqui. Desculpa. Quando a urina vem, ela vem direto. Não tem jeito. É sério o negócio? Não passa, sério. Não tem nem surinário. Não tem nem surinário. Eu já falei pro médico, já disse que... Pui já em vez é de, para vencer. Diz que vence a bexiga, não sei o que. Ih, rapaz, me deu vontade. Mas que isso? Deu vontade. Pô, rapaz. Ei, porra. Pô, o que é? Desculpa, é xixi. Não tem lugar, não tem nem no banheiro, não tem que me jantar. Desculpa, ó. Você tá doente. É isso mesmo. Você sabe o que acontece? É que eu tô doente. Pode vir pra casa. Eu tô doente aqui, ó. Ah, eu tô doente no canal de médico. É, só desculpa, viu? O que você fez? E aí, quando eu rio. Eu tô sentado, rapaz. E aí, chegou o momento aí. Ô, filha da xixi, você tá vendo aqui, ó? Pô, rapaz, tá que eu tô doente. Vira os palavras. Pô, para ou amiga? Você é esse vermelho já em cima de mim? Não é, mano. Você topa, tá? Não tá, mano. Eu vou ligar. Eu vou ligar. Eu vou ligar, meu amigo. Meu amigo, meu irmão. Meu amigo, não, meu irmão. É esse vermelho já em cima de mim. E aí, tem mais aí, dois. Tem mais aí, meu irmão. E aí, pai. Pô, aí, meu irmão. Vem cá, vem cá. Ó, vem cá. É o seguinte, ó. Esse é o Gil e eu sou o Envolando. Fizemos isso pra fazer você participar do programa Topa. É água, Gil, é água. É água. Porque se aqui a gente faz com gambiarra, aí joga no cara assim. Tá bom. Vamos ver.